Quando no ano passado o Vasco se tornou uma sociedade anônima do futebol, eu esperava que nunca mais viesse aqui para dar uma notícia como essa a vocês. Mas infelizmente, meus amigos, quando se trata de Vasco da gama, nem se tornando uma SAF, a coisa melhora. Pois infelizmente tivemos a informação ontem confirmada de que o Vasco nesse momento está devendo. Devendo o pagamento do Pumita Rodrigues, devendo as parcelas relacionadas à venda do Andrei, e estava até alguns dias atrás devendo um mês de direitos de imagem aos atletas, devendo parcelas da compra do Léo Pelé, devendo parcelas da compra do Lucas Piton, devendo parcelas da compra até do Lu Corediano. A pergunta que fica é, e agora realmente eu pergunto numa boa, o objetivo do Vasco ao se tornar uma SAF era para isso? Para continuar devendo? Eu não vou ser um doido, maluco, de falar que as coisas não melhoraram. Quando o Vasco, sendo uma associação, iria de fato investir 110 milhões de reais numa janela de transferências? Hoje o Vasco investiu esse dinheiro porque é uma SAF. Mas no meu ponto de vista, o Vasco se tornando uma SAF, ter um mês de direitos de imagem atrasado, é um absurdo. O Vasco se tornando uma SAF, ficar devendo pagamentos de compras de atleta, é um absurdo. Se fosse para continuar na mesma situação, ou pelo menos ter erros como está tendo nesse momento, era melhor continuar do jeito que estava, ou esperar mais um pouquinho se estruturar e vender depois. Triste, rapaziada. Após uma derrota para o Santos no domingo, tínhamos essa informação ontem, na segunda-feira, de que agora, mesmo sendo SAF, o Vasco segue sendo um clube que deve. Vamos falar sobre isso. A gente vai explicar essa situação a vocês. Antes, porém, torcedor, de deixar você muito bem informado sobre tudo o que acontece no nosso Cruz Maltino, faço questão de dar as boas-vindas a todos que estão chegando aqui ao canal do Gigante Vasco pela primeira vez. Para quem não me conhece, eu sou o Lucas e você está no canal do Gigante Vasco, o canal do torcedor Vascaene. Eu sei, rapaziada, que o momento é duro, é difícil, é chato, mas eu conto com você. Eu preciso ter voz para expor os erros, eu preciso ter voz para criticar, eu preciso ter voz para falar sobre tudo isso que vem acontecendo dentro do Vasco, que não agrada nem um pouco ao seu torcedor. E para ter essa voz, eu preciso de você que está aí do outro lado. E sabe como você me ajuda? Se inscrevendo no canal. Vamos juntos. Se você também não está satisfeito com esse atual momento, se inscreva nesse canal. Vamos juntos realmente mostrar tudo o que está acontecendo dentro do Vasco da Gama. Eu preciso de você. Então se inscreva, deixe aí também o seu like, o seu joinha, o seu gostei, como você preferir de fato chamar, porque é essencial para a divulgação do nosso conteúdo. Vamos fazer força. A gente consegue pressionar lá eles e é para isso que estaremos aqui. Para pressionar, claro, criticar sempre com muito profissionalismo, com muita seriedade, com muita calma, seguindo na mesma postura que a gente sempre tem. Mas a gente não vai deixar esse momento passar de uma maneira despercebida. Isso não é normal. O que está acontecendo dentro do Vasco nesse momento é completamente, inclusive, anormal. Mas enfim, rapaziada, vamos embora, né? Sem muita enrolação, gente. Falar logo de Vasco da Gama. Antes, porém, deixe já o seu comentário sobre tudo o que você vem achando desse momento. E se você também discorda completamente de tudo isso que vem acontecendo. Mas eu quero começar falando sobre o que vai acontecer nesses próximos dias. antes de entrarmos no assunto sobre dívidas, né? Quero falar sobre CBF. Pois, nesse último jogo de domingo, tivemos vários lances polêmicos. Três lances polêmicos, inclusive, sobre marcações de pênaltis que não foram dadas, ou, aliás, pênaltis claros, que não foram marcados pelo Rodrigo José Pereira de Lima, que era o Arthur em campo. Dois lances envolvendo o Pedro Raul. Um lance de mão e o outro no choque direto no atacante, no momento da finalização. E um outro lance envolvendo também uma penalidade máxima não marcada no primeiro tempo. Então, três lances claros pra mim. Três lances que eram pra ter sido marcados pênaltis e não foram. E exatamente por esse motivo, no próprio domingo, o Vasco já havia comunicado, através do Paulo Brax, que iria até CBF. E ontem tivemos mais novidades tratando dessa situação. Segundo informações, gente, o Vasco enviou um ofício na manhã de ontem, segunda-feira, solicitando uma reunião presencial na Confederação Brasileira do Futebol. Esse ofício enviado, com o objetivo da reunião, é pra formalizar um protesto contra a arbitragem desse último domingo. Segundo informações aí que tivemos através do portal UOL, o Vasco acredita que realmente foi muito prejudicado pela arbitragem do José Pereira de Lima, de Pernambuco. Então, o Vasco vai ter essa reunião pessoal, quer marcar, de fato, essa reunião para falar sobre esses lances polêmicos que, segundo informações, realmente prejudicaram muito o Cruz Maltino. E as pessoas de dentro do Vasco, os dirigentes, as pessoas que trabalham hoje dentro do departamento de futebol do Cruz Maltino, estão completamente insatisfeitos com a arbitragem de campo, né? Que realmente prejudicou muito o Vasco da Gama. Então, a expectativa é que nesses próximos dias teremos aí uma reunião do Vasco na CBF para tratar sobre essas polêmicas. A gente vai ficar de olho, é claro, informando, será uma terça-feira bastante ditada sobre esse assunto. Com toda certeza, teremos novidades que é realmente um assunto importante ser tratado. É claro que o Vasco não jogou bola o suficiente para vencer o Santos. Se tivesse jogado bola, teria vencido, mesmo sendo prejudicado. Mas temos que abordar isso. Mais uma vez, o Vasco é prejudicado dentro de São Januário. Essa situação já está passando um pouquinho dos limites. Prosseguindo, e agora vamos entrar naquele assunto que mais interessa ao torcedor vascaíno. Ou, aliás, mais desinteressa ao torcedor vascaíno, mas temos que abordar ele aqui no Chacorda Vascão. O que acontece, torcedor? Antes de entrarmos no assunto sobre as dívidas, quero trazer aqui uma palavra, uma fala do Josh Wander, que é o CEO da empresa norte-americana Dona, de 60% das ações da Vasco Saf, onde ele disse assim, abre aspas, O Vasco não está mais em uma situação financeira insegura, que tem todo o nosso apoio e suporte. Farei de tudo para melhorar o clube, declarou o empresário. Então, as falas dele confirmaram que o Vasco não estaria mais em uma situação financeira insegura. Eu, gente, elogiei muito, falei muito bem, sempre deu meu apoio e continuo dando meu apoio para o Vasco ter se tornado uma saf. Eu acredito que era o único caminho para realmente o Vasco voltar a ser uma potência. Está longe disso nesse momento, mas a expectativa é que se torne novamente um dia um gigante do futebol brasileiro. O Vasco não deixou de ser um gigante com relação à sua tradição, mas com relação à sua força no cenário do futebol brasileiro se tratando de um desempenho desportivo. O Vasco hoje não é mais um clube que bota medo. Isso é nítido, gente. Eu não preciso ficar falando. A gente vê. A partir do momento que um Bahia chega em São Januário e ganha de 1x0, a partir do momento que um Santos chega em São Januário e ganha de 1x0, a partir do momento que o Vasco não vence mais o Coritiba no Couto Pereira, o Vasco deixa de se tornar uma força no cenário desportivo do futebol brasileiro. Essa é uma realidade, infelizmente. E o Massaf, para mim, a expectativa é que o Vasco vá se tornar novamente essa potência, se torne novamente um clube que coloque medo nos adversários, algo que não acontece nesse século XXI. Mas, inicialmente, o que nós, como torcedores vasqueanos, esperávamos é que quando se tratasse de grana, de dinheiro, o Vasco não passasse por mais problemas. E ontem, tivemos informações que, infelizmente, vão completamente contrário daquilo que o torcedor vasqueano esperava. Pois ontem, gente, tivemos a informação através do jornalista Lucas Pedrosa, em uma grande apuração, inclusive, de algo inaceitável para mim. Algo que, de fato, não dá para se aceitar. Pois a partir do momento que o Vasco se torna uma SAF, a gente não espere que, novamente, esses problemas batam a porta do Cruz Maltino. Pois o que acontece, gente? Segundo informações do jornalista, o Vasco deve um mês de direitos de imagem. O Vasco estaria devendo mais parcelas, ou, aliás, parcelas, né, das compras do Léo Pelé, do Lucas Piton, do Lu Corediano, e teria ainda renegociado a parcela da compra do Pumita Rodrigues junto ao Nacional do Uruguai. Você acha que parou por aí? Não. Além do mais, o Vasco estaria devendo duas parcelas do acordo da venda do André Santos, o que acontece para contextualizar isso a vocês. O Vasco, quando vendeu o André Santos ao Chelsea, essa venda foi 12 milhões e meio de euros. Essa venda foi parcelada em duas vezes. O Chelsea pagou a primeira parcela, no caso, 6 milhões de 250 mil euros. Já, no momento da venda, iria pagar a outra parcela daqui a algum tempinho. Essa primeira parcela, o Vasco teria que repassar 30% do valor ao André. Não passou. E, inclusive, o fato do Vasco não ter repassado dificultou até mesmo no processo de retorno do André ao Vasco da Gama. Para que o André retornasse, o Vasco falou que iria pagar, dividiu esse montante dos 30% em três vezes. A primeira parcela foi paga, as outras duas, até o momento, não. Inclusive, por esse motivo, o André estará entrando hoje na justiça contra o Vasco da Gama para que o pagamento venha a ser realizado. Essa é a situação. E, gente, realmente é preocupante, porque o Vasco, se tornando uma SAF, tendo grana, não poderia passar por isso que nesse momento está passando. Ou seja, o Vasco deve pagamentos de compra, o Vasco deve direitos de imagem e o Vasco deve, também, a venda do André Santos. O valor se tratando do André. E, na boa, a gente consegue compreender o porquê o desempenho do André é tão abaixo do normal, né? A gente não vai falar que o atleta está jogando mal porque não está sendo pago, mas é realmente muito esquisito. Porque sabemos que essa bola que o André desempenhou durante esses últimos jogos, das rodadas do Campeonato Brasileiro, está muito longe da bola que a gente sabe que o André pode jogar e jogou na Série B do Campeonato Brasileiro do ano passado. O Vasco, gente, se posicionou. O Vasco esclareceu as situações. O Vasco se posicionou em contato com o Lucas Pedrosa e confirmou, de fato, algumas informações. Segundo notícias, de fato, o Vasco não teria pago a parcela do Léo junto ao São Paulo. Porém, nesses últimos dias, esse atraso já foi colocado em dia. Além disso, também o Vasco confirmou que, de fato, estava em atraso com o Valle Sartre pela compra do Luco Orediano. Porém, foi pago também nesses últimos dias essa parcela em atraso. Os direitos de imagem que também estavam atrasados segundo o Vasco já foi colocado em dia. E o Vasco confirmou que, em relação ao Lucas Piton e ao André, de fato, os pagamentos estão atrasados. Ou seja, o Vasco deve uma parcela da compra do Lucas Piton ao Corinthians e também deve as duas parcelas da venda do André ao Chelsea, ao empresário e ao Atleta. Segundo a informação, o Vasco tenta renegociar, no caso, essas duas dívidas, porém, não para por aí. Pois, além disso, o Vasco também estaria devendo o Pumita. O Vasco não quis se manifestar ao jornalista Lucas Pedrosa sobre essa notícia, mas o Vasco está devendo, segundo informações, o Nacional do Uruguai, ao Nacional do Uruguai, a compra do lateral direito Pumita Rodrigues. Segundo a informação, gente, o Vasco renegociou três vezes já o valor da parcela para poder ficar em dia e o Nacional do Uruguai aceitou todas essas renegociações, mas até o momento o Nacional do Uruguai não foi pago. Essa é a notícia. O Vasco, na época, pagou 12 milhões de reais pela compra do Pumita Rodrigues e parcelou. A gente não tem informações sobre quais são os valores, quantas parcelas, realmente, o Vasco fez para comprar o Pumita Rodrigues, porém, mesmo diante dessas parcelas feitas, um valor menor que vai ser pago pelo Vasco, no caso, parcelado para a compra do Pumita. Nenhuma foi paga. Então, é uma situação que preocupa. Ou seja, o Vasco ainda está em dívida com o Andrei, com o Corinthians pelo Lucas Piton e com o Nacional pelo Pumita. Essa é a situação do Vasco. E a pergunta que eu faço é, o Vasco se tornou safo para isso? Para dever? Para chegar no Campeonato Brasileiro e estar em 16º colocado? Com todo o respeito do mundo. É claro que se o Vasco se tornasse uma associação, o Vasco não iria ter esse elenco que tem hoje. Mas eu tenho certeza que se o Vasco se tornasse uma associação, o desempenho iria ser muito semelhante a esse que estamos vendo no Campeonato Brasileiro e as dívidas iriam continuar batendo na porta como estão batendo nesse momento. Ontem, o Marco Vasconcelos através de redes sociais trouxe a informação que o que fez se atrás de acontecerem é o fluxo de caixa. O Vasco estaria sem fluxo de caixa e exatamente por esse motivo os acordos realmente feitos foram atrasados. Segundo informações inclusive pelo próprio Marcos Vasconcelos no caso esse atraso não seria tão preocupante até porque o próprio Botafogo também teria atrasado que é uma saf o Cruzeiro também já atrasou mas na minha opinião não dá gente não dá o Vasco não poderia estar atrasando isso tira completamente a credibilidade do Vasco no mercado. O Vasco estava retomando a sua credibilidade nesse momento com esses atrasos expostos fica ainda mais feia a imagem do Vasco no mercado. O Vasco sempre teve imagem de um clube que não paga um clube não pagador a gente esperava que essa imagem viesse a ser diferente a partir do momento que o Massaf entrasse dentro do clube mas pelo visto a situação segue a mesma então vergonhoso inaceitável a gente espera aí que essa situação não aconteça mais a gente espera que o Vasco volte a ser o Vasco da Gama nesse momento não está sendo além de uma derrota vergonhosa que teve nesse último domingo hoje temos essa notícia que o Vasco está em atraso com o Nacional com o Corinthians está em atraso com o empresário do Andrei estava alguns dias atrás em atraso também com o Veli Sarford estava em atraso com o São Paulo uma vergonha as dívidas batem na porta e a gente espera que a 777 inclusive se pronuncie pois o Josh Wander falou que o Vasco não estaria mais em uma situação financeira insegura e pelo visto pelo que está sendo passado o Vasco está em uma situação financeira insegura sim a partir do momento que o clube atrasa a situação financeira passa longe de ser segura mas enfim torcedor a gente fica por aqui ridículo Paulo Brax como eu falei após a derrota nesse último domingo para a equipe do Santos Paulo Brax Luiz Melo as duas pessoas hoje que comandam essa SAF do Vasco Paulo Brax futebol e o Luiz Melo é como se fosse presidente se posicionem abra uma coletiva e expliquem o que está acontecendo vocês tem que colocar a cara é muito fácil colocar a cara para apresentar jogador é muito fácil colocar a cara quando o momento é bom apareçam agora essa semana vocês tinham deveriam deveriam inclusive ser obrigados a colocar a cara e dar uma satisfação ao torcedor o torcedor merece uma satisfação vocês tem que passar segurança ao torcedor e a partir do momento que vocês se omitem a segurança passa longe de chegar ao torcedor vascaíno muito pelo contrário o sentimento que eu sinto nesse momento e que eu acredito que todo torcedor vascaíno sente é de insegurança sobre o momento financeiro e sobre o desempenho do Vasco brasileiro eu hoje não sei se o Vasco fica na Série A eu hoje não sei se o Vasco terá condições de contratar no meio do ano então esclareçam a situação de uma vez por todas torcedor vascaíno merece respeito nesse momento vocês não estão respeitando nem o Vasco como instituição nem o maior patrimônio do Vasco é o seu torcedor então se posicionem se pronunciem a hora é agora a gente fica por aqui se liguem que a gente tem fala gigante com notícias quentes sobre o Maurício Barbieri meio dia meio dia e meio estaremos aqui contamos com a presença de todos vocês tranquilo rapaziada então vamos que vamos fiquem com Deus e como sempre falam no canal saudações vascaínas tal e tal é meu Vasco tal e tal é meu Vasco